Onde a tarde, um carro invadiu a ciclofaixa e atingiu dois ciclistas na BR-304. Um deles, um conhecido atleta da modalidade, morreu na hora. Laís Nunes era empresário e praticava o ciclismo como esporte e paixão de vida. No mesmo dia do acidente, o ciclista pedalou 100 km em prova durante o horário da manhã, atuando na categoria Master B em uma competição. O acidente aconteceu no domingo, por volta das três horas da tarde, na BR-304. O condutor, em um carro Fiat Arco de cor branca com placa QWX7787, atropelou o ciclista que pedalava na BR. Laís Nunes não resistiu e morreu no local. Ele pedalava ao lado de uma mulher que foi socorrida e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Saindo da BR, chegamos aqui à Avenida Rio Branco. Existe um projeto de ciclovia ao longo de toda essa avenida. Mas aí o que é que acontece? Sempre amanhecer do dia ou durante a tarde, o que a gente vê são pedestres caminhando aqui, ao invés de ciclistas estarem circulando em espaços como este. Em Mossoró, a realidade enfrentada pelos ciclistas não é das mais animaduras. Das poucas ciclovias existentes na cidade, a qualidade dos espaços deixa a desejar. O número envolvendo ciclistas vítimas de acidentes no trânsito é algo preocupante.